Cobrança autorizada, rolou, vem a pancada, gol! É do Boa Vista, Jean! Essa de escanteio pro Flamengo, é jogada ensaiada fora da área, Diego dominou, preparou, disparou, desviou, gol! É do Flamengo! Diego! De fora da área, na cobrança do escanteio, voltou de longe! Tem 4 minutos, olha o Flamengo descendo, Gabigol rolou pra Everton Ribeiro, rolou pro Pedro, pro Gabigol, gol! Gol! Show, Gabigol! Hoje teve gol do Gabigol, hoje teve show na troca de passes, e hoje tem taça pro Negão! Gabigol vira o jogo aos 35 minutos!